Oi e oi pessoal, tudo show com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o balneário Poço Azul E vamos conhecer? Aqui tem uma lagoa cristalina Mas a gente vai lá no rio ali, no Poço Pra ver como é que é Vamos lá? Ai gente, a água tá tão geladinha Por que vocês não vêm aqui? É muito divertido Pessoal, aqui é muito fundo Mas eu vou banhar lá onde eu tava mostrando mesmo Ó, eu vou pegar um pouquinho de peixinho E vai ser muito legal Então, gente Pessoal, dá pra vocês trazerem frutas e fazer piqueniques aqui Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo de como chegar lá Um show de beijos para vocês E tchau, tchau Tchau